Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Gê do Cana e o Cana do Chapado. E o Gê do Cê para vocês para mais um episódio do nosso modo carreira com o Tottenham Hotspurs. E hoje aí teremos duas partidas de copas aí, né? Primeiramente é da Euroleague aí contra o... Esqueci o nome desse time agora. Eu não lembro o nome desse time, mas é um time francês. Eu sei que tem o Albemayang aí, é um time legal até da França. Agora eu esqueci mesmo o time... San Etienne, acho que é o San Etienne, acho que é isso mesmo. E depois a gente vai ter aí as quartas de final aí da FA Cup contra o Blackpool, certo? Então primeiramente um campeonato europeu, depois um campeonato inglês. Vamos lá, vamos ver aí se a gente dá certo aí nas duas partidas e a gente consegue a vitória. Então vamos lá, olha aí, eu sabia que era o San Etienne, tô falando, eu sou muito esperto. Ih, puta merda, vamos jogar assim mesmo, vamos ver o nosso time. É, rapaziada, meia boca, mas eu vou jogar assim porque eu acho que o Blackpool é mais fácil que o San Etienne, né? Então vamos lá, vamos cansar esses malditos mesmo aqui. Vamos lá, vamos pro jogo. Vamos lá então, jogar contra o San Etienne aqui maravilhosamente e lá vamos nós! Vai lá, Adrien! Pro meio! Vai! Que isso? Onde que essa bola bateu, velho? Ó, o Bermanyang é bom e tal, mas porra, né? Você é mil vezes mais forte que ele. Verton! E aí, uff! Vai, saco! Isso, saco! Lá vem o saco. Cruzou! Vai, não deixa eu ser... Ah, FIFA, deixa eu selecionar o Adrien, FIFA! Por que que eu não posso, velho? Ah, puta que pariu, meu! Sai, bola! Sai! Pega! Deixa eu selecionar o Cabu! Eu não consegui! FIFA, FIFA, caralho, velho! Opa! Foi a melhor as pernas ali, hein? Fez o gol! Sacou! E eu devo ter explodido os seus headsets aí, rapaziada, perdoe-me. Mas, eu fiquei emocionado aí com o gol do saco maravilha, cara. Olha lá, veio na força e na vontade ali, ó. Pensei que ele ia perder ali, mas o goleiro, o Rufier, deu uma vacilada, demorou pra sair. 1 a 0, Spurs, com o saco! Vamos lá! Gula! Gula! Que que sai? 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 Não! Não! Marquei mal demais! Olha o gradel! Boa, Walker! Pro meio! Bateu! Que golaço! Ha 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 ha! Beu! Joga muito, velho! Que golaço! Olha, o Walker ajeitou bonitinho, veio... Pau! Pau! 2 a 1! Boa! Boa, saco! Ó! 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 Saco! Meu Deus, que estupro, velho! Que estupro! O rabítio desses caras deve estar... Olha só! Que que o saco fez, cara? Fez que ele quis! Fez que ele quis! Ele lambuzou ali! Meu Deus do céu! Foi sem dó, velho! Sem dó! Vamos lá! Gol de cabeça, hein? Tô sentindo! Tô sentindo! Tô sentindo! Finaliza o juiz! E acaba 3 a 1! Sensacional! Foi um baile do saco dessa vez, hein? No último vídeo foi um baile do Bale! E dessa vez foi um baile do saco! Jogou muito e mereceu aí! Man of the match merecia uma cartinha laranja, hein? E aí? Cadê a cartinha laranja do saco? Então, rapaziada! Nesse meio tempo, né? Nesse um dia que eles me deram descanso... Olha o que eu recebi! Proposta para comandar a seleção da França! E aí? Comando ou não? Vou deixar a opção para vocês aí! Então, vou deixar aqui no fase terceira! E vocês decidem aí se eu aceito ou não o cargo de técnico da França! Vamos agora aqui para a partida da FA Cup! E as quartas de final contra o Blackpool! E meu Deus! Esse time só tem os uniformes assim tosco! Meu Deus do céu! Uma... Assim acho que é melhor! E eu vou ter que jogar com o meu time em reserva! Porque vocês viram ali! Eu tive um dia de descanso de um jogo para o outro! E do outro jogo eu tive também dois dias! Então, o FIFA é retardado! Vou ter que jogar com o time em reserva! E eu volto quando o time estiver pronto! Até daqui a pouco! Vamos lá então, rapaziada! Aqui nas quartas de final! Sensacional! Contra o Blackpool aqui na FA Cup! Vamos lá com o time totalmente em reserva! Bruna! O atacante deles é o Bruna? Sério mesmo? Bruna! Os caras tem um jogador chamado Bruna! Bateu! Gomes! Tira! Tira! Isso! Olha o Dembélé! Que drible! Vai então, Townsend! Vai então, Townsend! Isso! Agora é gol! Agora é gol! Townsend! É Cidade Enviada! Eu acho que é sim! Townsend! Cidade Enviada! Tá lá dentro! Cidade Enviada parece tipo o nome do programa da Atena, né? Esse estilo de programa assim, né? Cidade Alerta! Cidade Enviada! Mas vamos lá! 1x0 em cima do Blackpool! Com os reservistas! Que bolão pro Dembélé lá! Olha o drible e pênalti! Que isso! Fui roubado, velho! Vai! Nossa, o Dembélé tá sempre morto por quê, velho? Dedeba! Dedeba! Que golaço! Que golaço, velho! É por isso que o Cristiano Ronaldo te amava, Redenbaio! Oi, Jesus! Tira! Olha! Olha! Gomes! Que defesa, velho! Fenomenal o Gomes, hein? Hum, eu vacilei! Nossa, eu vacilei de novo! Ah, tomei! Que gol! Vacilei feio nessa! Nossa Senhora! Ai, 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 ai! Ó, essa parte do vídeo se chamará Como não defender, tá? Foi ridículo isso que eu fiz na zaga! Pelo amor de Deus! Que gol! Ai, como eu sou uma bosta às vezes na zaga! Vou te contar! Randlestone! Boa! Vamos lá! De Maior! Na trave! Que isso! Olha lá, Dembélé! Agora é gol de cabeça, hein? Tô sentindo! Vai! Vai! Não! Não acredito, velho! Isso! Bolão pro Dembélé! Ajeitou! Que golaço! Ha, 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 ha! A De Maior! Salute! Que golaço, velho! Olha lá! Tu que... Pau! Que isso, mano! Que isso! Que golaço! Que golaço! Como é que vocês falam que o Ade Baior é ruim aí, cara? Tão falando pra eu vender ele! Ele não! Ele vai ficar aqui pra sempre! Vamos lá! Vitória! Dois! O Ade Baior, um do Tal, você não acha que o Ade Baior vai ser o melhor em campo, hein? Gomes! Tá bom, valeu, mas... O Gomes agarrou bem e tal, né? Fez quantas defesas? Dez defesas? O goleiro dele não fez nenhuma? Como assim? Beleza, né? Deixa eu ver quantos chutes eles deram. Como é que ele fez dez defesas se o cara deu um, dois, três, quatro, cinco, seis chutes? Vocês estão entendendo alguma coisa? O Fifa é meio idiota, né? Vocês estão percebendo, né? Ah, meu Deus! Olha ali, olha ali. Dez defesas, seis chutes. Tá bom, tá bom. Vai falar o quê? Vai. Ai, meu Deus. E olhem aí, depois dos jogos aí, estamos aí na... Nossa, quantas vezes eu falei aí nesse curto período de tempo? Deixe aí nos comentários. Mas aqui na Euroleague estamos, olha aí, de novo aí. Vamos lá. Conseguimos vencer aí do San Antien por 3x1. E olha aí, meu Deus, para de falar aí, Jean. Temos alguns outros times aí também que saíram vencendo. O Arsenal ganhou do Liverpool. O Manchester empatou com o Twente, se eu não me engano. Aquele time ali, meu Deus. O Napoli ganhou do Feyenoord. O Inter ganhou do Rubin Kazan. E o... É... Não teve muito mais ali. Foi Roma e Fiorentina. Dois times pau a pau. Mas os times grandes aí, parece que caiu o Liverpool, né? Meu Deus do céu. E o City, eu não sei se caiu ou não. Então temos que esperar para ver quem será o nosso próximo adversário aí. Lembrando que, óbvio, que ainda tem o jogo de volta para todos esses campeonatos... É, para todos esses jogos aqui, tá? Então não tem nada decidido. Mas vamos lá, vamos ver como é que está agora a outra tabela aí. E olha aí, na FA Cup, prestem atenção. Passou aí o Manchester City em cima do Southampton, se eu não me engano. Agora eu não lembro que time que é aquele ali. Mas ele ganhou de 1x0. O United ganhou de 3x1 do Newcastle. E ainda não foi o jogo do Birmingham City contra o Stoke City aí. E já o nosso jogo, 3x1 em cima do Blackpool Tottenham. Sensacional. Vamos esperar só para ver quem será o nosso próximo adversário aí nas semifinais. Mas então, rapaziada, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, não esqueçam de deixar sempre aquele joinha, aquele favorito maroto aqui para me ajudar na divulgação do vídeo. Um abraço para todo mundo e até mais!